Olá aluna, sou a professora Vivian Riolo. Nós vamos continuar a nossa revisão do Latin 1 e nessa aula de hoje nós vamos avançar com a terceira declinação, fazendo uma comparação entre aquilo que nós já estudamos da primeira e da segunda declinação e perceber as particularidades que essa declinação tem em relação às demais. Bom, nós vamos trabalhar nessa aula com alguns subtópicos e aí eu quero chamar a atenção para que você observe cuidadosamente cada um deles. Nós vamos falar das palavras parissílabas, imparissílabas, dos temas vocálicos e consonantais e ainda das palavras neutras, que tem uma certa particularidade dentro da própria terceira declinação. Bom, se eu perguntar para você, se você consegue olhar para essa tabela e identificar a qual declinação essas palavras pertencem, como por exemplo a palavra fel, felis, que significa fel, a palavra wis, wis, que significa força e a palavra sanguis, sanguínes, que significa sangue. Você consegue identificar de imediato a qual declinação essa palavra pertence? Bom, você vai olhar para mim e dizer assim, professora, essa palavra pertence à terceira declinação, porque a gente está estudando terceira declinação, né, obviamente. Mas o que caracteriza de fato essas palavras da terceira declinação? Você conseguiu identificar isso exatamente por qual motivo? Você olhou para essas palavras e percebeu que elas são da terceira declinação? Por quê? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa observar nessa aula de hoje, como que a gente reconhece palavras da terceira declinação, ok? Bom, de fato, todas essas palavras são de terceira declinação porque elas têm uma característica em comum. Elas apresentam o genitivo em is. Essa declinação sempre deve ser observada e memorizada a partir do nome nativo e do genitivo, porque ela tem uma característica diferenciada em relação às demais declinações. Mais tarde a gente vai estudar isso com detalhes, mas essa declinação apresenta o radical do nome nativo com diferenças em relação ao radical do genitivo. Então, depois a gente vai conversar mais a respeito disso daí também. A terceira declinação é a maior de todas, de todas as que nós já estudamos e também das que vamos estudar adiante. Ela tem palavras masculinas, femininas, neutras e isso precisa ficar claro. A gente vai perceber que as neutras elas têm uma diferença na declinação em relação à masculina e feminina, mas elas também aparecem nessa declinação. É bom lembrar que na primeira e na quinta declinação é que nós não temos palavras neutras. Nas demais elas aparecem, ok? Olha, em relação a essas palavras que eu apresentei para vocês, fel, félis, o nome nativo de félis, então, é fel. Observe bem esse radical. De uís é uís também e o de sanguínis é sanguís. Perceba que esse radical do nome nativo progenitivo, ele fica alterado. Então, a gente vai observar com cuidado e com detalhes como que funciona essa alteração do radical, ok? Eu quero te chamar a atenção porque o radical do nome nativo, então, muda. Essa é a primeira informação que a gente precisa observar na terceira declinação. O radical do nome nativo muda e a única forma confiável para que a gente consiga fazer a declinação correta é considerar o radical a partir do genitivo. Esse genitivo, o caso genitivo, é que vai orientar todos os demais casos. É a partir do radical, então, que aparece no caso genitivo que a gente vai conseguir declinar essa palavra nos outros casos, ok? Observe essas palavras que vão aparecer para vocês. Lex, legs, que significa lei, uma palavra feminina. Príncipes, príncipes, que significa príncipe. Pax, 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 que significa pax. Com relação a essa mudança de radical, então, eu quero dizer para vocês que a gente precisa observar a terceira declinação a partir de dois grupos. As palavras que são consonantais e as palavras que são vocálicas. A tua apostila traz isso de maneira detalhada e a gente também vai trabalhar aqui de forma calma, de forma tranquila, para que você consiga compreender a particularidade de cada um desses grupos, ok? Nessa terceira declinação, então, em que a gente tem as palavras consonantais, a gente vai observar que o tema das palavras consonantais é zero. Bom, puxa na tua memória que você vai observar que tema é a união do radical e da vogal temática. Então, essa vogal temática nas palavras consonantais, ela não aparece. Por isso, o tema em zero. As palavras vocálicas, elas têm o tema em i. E, diferente das consonantais, então, na hora de você observar as desinências desses casos, que vão trazer a desinência específica, em alguns deles a vogal temática vai aparecer. Então, é necessário ficar atento nesse aspecto. Esse grupo consonantal, ele é também conhecido como palavras consonânticas. Já nas palavras vocálicas, ele é conhecido como palavras sonânticas. Outra questão que eu gostaria de deixar claro para vocês é que a maioria das palavras da terceira declinação, elas são consonantais, desse grupo consonântico. E as palavras vocálicas, em tema em i, elas são minoria dentro da terceira declinação, ok? Outro tópico que aparece para vocês aí na tela são as palavras imparicílabas e as palavras paricílabas. Esse tópico em especial eu vou detalhar mais adiante, porque a tua apostila não deixa muito claro o que significa, como que funciona. E aí eu vou trabalhar com vocês de uma maneira mais aprofundada, porque essa classificação pode te ajudar na hora de encontrar as palavras de terceira declinação. Bom, então a gente precisa identificar como a gente reconhece uma palavra da terceira declinação. E aí eu te pergunto, você já sabe fazer isso? O que caracteriza então a palavra da terceira declinação? Por enquanto você já sabe que o genitivo em i caracteriza palavras de terceira declinação, você já sabe que o nominativo e o genitivo, eles têm o radical alterado, e aí os demais casos seguem a sequência do genitivo, e você também sabe que existem as palavras vocálicas e não vocálicas. Mas você já consegue identificar essas palavras vocálicas e não vocálicas, as consonantais? Você já consegue perceber quando são palavras vocálicas ou não vocálicas? Isso a gente vai discutir um pouquinho mais também agora, porque quando você pega a tradução do português para o latim, você vai observando como que essa construção é feita, observando o dicionário, o nome nativo, o genitivo, mas se você já tem uma palavra num texto latino, como que você realmente faz para identificar essa palavra no nominativo, fazendo essa transformação aí? Olha, eu preciso encontrar essa palavra que está no texto, no outro caso que não o nominativo, e aí eu preciso encontrar no dicionário a palavra no nominativo, sendo que o radical ficou alterado. Como que você vai fazer isso? Olha, normalmente para a gente fazer essa tradução do latim para o português, a gente precisa isolar da palavra no genitivo plural o radical. A gente precisa encontrar essa desinência do genitivo plural e isolar o radical. E aí a gente vai perceber, por exemplo, se essa palavra tem o tema em i ou se ela tem o tema zero. Observe essa palavra, wolfs, wolfs, que significa raposa. Se a gente retirar essa desinência do genitivo singular, is, nós vamos ter o radical wolf, né? E se a gente tirar do genitivo plural essa palavra wolfium, como que fica o radical? A mesma coisa do genitivo singular, o wolf. Só que a gente percebe que na desinência do genitivo plural, a gente tem ali a vocal temática aparecendo, a vocal temática é i, ou seja, wolfs, wolf, é uma palavra vocálica, é uma palavra que tem o tema em i. É interessante que enquanto a gente trabalhe os exemplos, você tenha ao seu lado a tabela da terceira declinação para que você possa fazer as comparações nos momentos oportunos para que você não fique perdido quando eu falar de alguma desinência específica de casos que a gente está estudando, ok? Bom, as palavras consonantais você precisa identificar fazendo o mesmo processo. Por exemplo, a palavra príncipes, príncipes, é uma palavra que é consonantal e a gente vai observar isso quando tiramos o radical e separamos da desinência do genitivo, a gente verifica que príncipe é o radical da palavra e que se a gente precisar identificar se ela é vocálica ou consonantal, a gente precisa recorrer ao genitivo plural. E aí, quando a gente faz isso, observando na sua tabela também, você vai ver que a desinência de genitivo plural de palavras consonantais é um e a palavra príncipes fica no genitivo plural, príncipum, ou seja, a vogal temática não aparece nessa palavrinha e aí a gente tem, então, uma palavra consonântica, tudo bem? Então, essas são formas de você verificar se as palavras são vocálicas ou consonânticas na hora da tradução. Bom, você vai observar mais uma vez nesse slide que vai aparecer para você aí agora que eu mencionei as palavras paricílabas e imparicílabas. A apostila que você tem, ela menciona isso de alguma forma, mas ela não aprofunda esse termo com vocês e eu quero chamar a atenção porque esses conceitos podem auxiliar também na hora de você reconhecer se é uma palavra da terceira declinação, se é uma palavra que é vocálica, que é consonantal. E aí, o que seria de fato essas palavras imparicílabas e paricílabas? Bom, vamos por partes. As palavras paricílabas e as palavras imparicílabas, ao contrário do que algumas pessoas pensam que é as sílabas ímpares nas imparicílabas e sílabas pares nas paricílabas, na verdade, a gente tem nas palavras paricílabas o número de sílabas igual, tanto no nominativo quanto no genitivo. E nas imparicílabas, o número de sílabas é diferente, tanto no nominativo quanto no genitivo. Esse é o conceito das palavras paricílabas e imparicílabas. Em que isso pode ser útil para a gente, né? A gente vai discorrer um pouco, falar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas observe esse exemplo, a palavra turis, turis, que significa torre. E a palavra uenter, uentris, que significa ventre, estômago. Perceba que na palavra turis, turis, a gente tem o mesmo número de sílabas, ou seja, são palavras, é uma palavra paricílaba. E na palavra uenter, uentris, o número de sílabas fica diferente. E aí a gente tem, então, uma palavra imparicílaba. Bom, a gente vai continuar falando agora da terceira declinação, observando o quadro das desinências. Então, verifique que nesse slide que vai aparecer para você agora, eu mostro algumas desinências, circulo algumas delas. Então, eu vou chamar a tua atenção para o que tem de semelhança e para o que tem de diferença em relação àquilo que nós já fizemos na primeira e na segunda declinações, ok? Você vai observar, então, que nesse quadro nós temos aí as palavras no singular e no plural, e dentre essas, no singular e no plural, nós temos as palavras masculinas, femininas e neutras. As palavras neutras eu coloco em destaque em vermelho, então eu vou chamar a tua atenção para que você perceba as semelhanças que nós temos aí também nessas palavras em vermelho e naquelas que a gente está colorindo para que você consiga perceber as características dessa declinação. Então, a primeira questão que a gente precisa falar é que as palavras da terceira declinação no nominativo, elas são variadas. A desinência, na verdade, ela é muito maior, a quantidade de desinências que tem é muito maior do que em relação à primeira e à segunda declinações. Então, a primeira observação que a gente faz, o nominativo, ele tem muitas desinências. E, por consequência, as palavras neutras, isso vai se repetir também no acusativo e no vocativo. Mas depois a gente fala das palavras neutras em especial. Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção também é que há uma variação entre as vogais e e i nas desinências de alguns casos e essa variação, ela é uma variação fonética histórica, né? Então, em algumas palavras vocês vão encontrar a vogal e e em outras vocês vão encontrar a vogal i. Isso vai acontecer em alguns casos, tanto nas palavras masculinas quanto nas femininas e neutras. Bom, na tabela você consegue perceber, então, que além dessas informações que eu trouxe para vocês, o genitivo, então, a gente tem ali com is, o dativo em i e o ablativo em e e i. Então, você tem que prestar atenção para não se confundir que em alguns casos, então, a vogal i vai aparecer tanto no ablativo quanto no dativo. E aí você tem que observar o contexto, né? Perceber o que realmente o verbo está pedindo, se é um objeto indireto ou se um adjunto adverbial. Outra coisa, então, que eu quero chamar a tua atenção também é que na hora de buscar no dicionário uma palavra, você precisa perceber também outras questões além daquelas que eu já mencionei anteriormente. Como a gente sabe que as palavras sofrem variação no radical, algumas dicas que a gente tem para dar para vocês para facilitar essa busca é com relação às palavras que, de alguma maneira, sofrem a variação nas consoantes labiais, dentais ou guturais. Essas labiais são aquelas pronunciadas com o auxílio dos lábios. As dentais, o som é produzido nos dentes e as guturais, o som produzido na garganta. E, bom, como exemplo das labiais, a gente tem P, M, B, das dentais D, T, N e as guturais o G, K, ok? Então, você pode perceber que as palavras que têm essas consoantes no genitivo, na hora de buscar no nominativo, a gente vai perceber que em alguns momentos há a perda, em outros se mantém, em outras ela se mantém e nas outras, em algumas palavras, há uma fusão e aí gera uma outra consoante. Então, eu vou explicar isso para vocês agora de maneira mais detalhada. Perceba nessas palavras que vão aparecer nesse quadro para você aí agora. Por exemplo, um radical que termina por uma consoante dental, como a palavra dentis no genitivo, no nominativo, na hora que você for buscar essa palavra no dicionário, você vai perceber que esse P desaparece quando vai para o nominativo. Então, você encontra a palavra dance. Quando você tem uma consoante labial, como por exemplo, hemes, no nominativo, esse M permanece. E aí você tem james. Na consoante gutural, essa pronunciada na garganta, por exemplo, a palavra duques ou a palavra regues, no nominativo, esse G ou o C, ele se funde ao S do nominativo e aí gera a vogal X, por exemplo, que é o nosso X. E aí, essa transformação, ela é importante para que você perceba como buscar no dicionário essas informações no nominativo. Há outras palavras também consonantais que eu quero chamar a tua atenção, que são as palavras terminadas em ter. Essas palavras, como por exemplo, pater, mater, elas vão ter o genitivo em is, como a gente já aprendeu, mas o radical dela sofre uma alteração. Por exemplo, pater fica patris, mater fica matris. Por quê? Esse ezinho que aparece no nominativo, no genitivo desaparece. Há uma união entre a consoante, já diretamente a consoante que está antes da vogal, diretamente a consoante que vem após a vogal. E aí você gera esse encontro consonantal, né? Patris, matris. E aí, nos demais casos, o que vai valer é, para a declinação das palavras, é a palavra, o radical no genitivo, matri. E aí você vai ter o acusativo, por exemplo, matren, seguindo o radical do genitivo nas palavras, ok? Isso vai ser nortear, o genitivo vai nortear as palavras em todos os outros casos, né? Assim que a gente já conversou em outro momento na nossa aula. Bom, por fim, nós vamos trabalhar um pouquinho das particularidades das palavras neutras. Essas palavras neutras, elas não têm muito, elas não são muito diferentes em relação às palavras masculinas e femininas. Mas as desinências, elas têm as particularidades, assim como a gente já mencionou na segunda declinação. Como você está vendo aí na tela agora, a tabela das palavras consonantais traz as desinências de maneira muito semelhante às palavras vocálicas. O que muda é, de fato, a vogal temática que desaparece. Perceba que as desinências que eram utilizadas, por exemplo, no acusativo, em que tinham duas opções, em e em, esse em desaparece. Até mesmo nas palavras vocálicas, a maior parte delas é em em, né? Mas às vezes aparece em. E nas consonantais, ela desaparece completamente, ok? A regra das palavras no acusativo, que terminam em em, também continua valendo para as palavras neutras. Mas, perceba que se a palavra terminar com uma desinência diferenciada, é porque está seguindo o caso nominativo. Então, se o nominativo apresentar essa desinência final em em, você vai respeitar essa regrinha em que as palavras no nominativo, acusativo e vocativo são iguais, né? Então, essa é uma particularidade das palavras no singular. Agora, no plural, continua valendo também essa informação em que nominativo, acusativo e vocativo são iguais. E, nesse caso, quando as palavras são neutras, a regra da palavra neutra também permanece, que é terminado, a palavra neutra tem a desinência terminada em A, ok? Então, a diferença, de fato, é que a vogal temática não vai aparecer nessa tabelinha das palavras com temas consonantais. Pessoal, é importante que vocês estudem com muita dedicação essa terceira declinação. Realmente, são muitas particularidades, são muitas pequenas considerações que a gente precisa fazer, mas é fundamental que vocês memorizem cada uma dessas desinências e que vocês tenham consciência de cada uma dessas classificações que eu trabalhei com vocês nessa aula, porque, assim como os substantivos de primeira e segunda declinação vão servir de base para a declinação, por exemplo, dos adjetivos, a terceira declinação também vai servir de base para a declinação dos adjetivos, mas os adjetivos de segunda classe. Então, essa é uma informação importante. Os adjetivos de primeira classe são baseados na primeira e segunda declinações, enquanto os adjetivos de segunda classe são baseados nas palavras de terceira declinação. Olha, cuidado para que você não confunda classe com declinação e conjugação. Então, classe tem a ver com adjetivos, a declinação é referente aos substantivos e a conjugação, como em português, é referente aos verbos. Bom, eu concluo essa aula de hoje com essas informações e nas próximas semanas vocês não terão vídeo-aulas específicas em relação a cada assunto. Mais adiante, no curso, vocês vão ter uma outra aula de revisão desses conteúdos das próximas semanas, em que nós vamos adentrar, de fato, ao conteúdo do Latim 2. Olha, você não deve ficar com dúvidas, você deve procurar o seu tutor e esclarecer todos os apontamentos relacionados a essa revisão, se você ainda não conseguiu amadurecer esses conceitos. E nas próximas aulas, nas próximas semanas, você não vai ter vídeo-aulas. Essa vídeo-aula que vai vir adiante é uma vídeo-aula também de revisão dos conteúdos que vocês vão ver no decorrer do curso. Então, você deve estudar a sua postila, tirar dúvidas com o tutor à distância e você pode fazer isso pelos diversos canais que a plataforma oferece, como o chat, o fórum de dúvidas, mensagens individuais. O que importa é que você não fique sem esclarecer as questões que não ficaram totalmente resolvidas para você agora no Latim 2. A partir de agora, nós vamos adentrar, de fato, aos conteúdos referentes a esse módulo 2. Então, é necessário que você esteja com toda essa revisão que nós fizemos até agora de maneira clara para você, para que você consiga avançar. Desejo a você bons estudos.